E nessa data de aniversário, eu quero compartilhar com vocês do primeiro vídeo do canal. Eu fiz um remake mais adubado, mais tecnológico, eu com mais fluência. Vamos então detalhar cada parâmetro da placa de identificação do motor elétrico e vamos fazer todos os cálculos possíveis com aquelas informações. Será muito interessante. Vem comigo! Contigo, temos em tela uma placa típica de identificação de motor elétrico. Em primeiro lugar, podemos perceber que se trata de um motor trifásico. Um motor trifásico do tipo indução, gaiola de esquilo. Ora, é o motor elétrico mais utilizado em todo o planeta, pela sua robustez, simplicidade e baixo custo. Podemos também observar a frequência da rede elétrica, nesse caso 60 Hz. Ela será determinante para a velocidade síncrona, a velocidade do campo girante do estator. E temos aqui a informação da velocidade do rotor em RPM, rotações por minuto. Nesse caso, 1760 RPM. Ora, a velocidade síncrona do campo girante é 120 vezes a frequência da rede elétrica, dividida pelo número de polos do motor. Ora, considerando a frequência de 60 Hz, se o motor tem dois polos, a velocidade síncrona é 3600 RPM. Quatro polos, 1800 RPM. Então, para esse motor, a velocidade síncrona é 1800 RPM. Dessa forma, podemos então calcular o escorregamento do motor elétrico, que é a diferença percentual de velocidade entre campo girante e o rotor. Nesse caso, efetuando os cálculos, o escorregamento desse motor é de 2,2%. O que significa que a velocidade do rotor é 2,2% inferior à velocidade do campo girante. E sabemos que a velocidade do rotor jamais pode alcançar a velocidade síncrona. Senão, não haveria corrente induzida. Com isso, não haveria torque e o motor pararia. Outra informação importante se refere à carcaça do motor. Temos aqui 132S. É o tipo da carcaça do motor elétrico. E esse valor de 132, ele representa a dimensão, a altura tomada do centro do eixo do rotor para a base do motor elétrico. Então, no caso de haver uma substituição do motor, é muito importante esse parâmetro. Nesse caso, 132 milímetros. E observe pela ilustração que podemos ter uma infinidade de tipos diferentes de carcaça de motores, de acordo com a aplicação específica. Esse motor de indução, ele é da categoria N, o que significa a categoria de um motor elétrico. Se refere à curva de torque em função da velocidade do rotor. Temos três categorias para o motor de indução. Categoria N, H e categoria D. Na categoria N, temos torque normal e corrente de partida normal. É o caso desse motor elétrico e da maioria dos motores de indução. Na categoria H, torque alto e corrente de partida normal. Nessa categoria, estão as aplicações que exigem um maior torque de partida, como por exemplo, esteiras, transportadores e britadores. Já na categoria D, temos torque alto e corrente de partida alta. Nesse caso, temos aplicações que exigem picos muito elevados de torque, como por exemplo, prensas e elevadores. Observe agora que esse motor elétrico, ele é de 10 CV, ou seja, 7,5 kW. Essa não é a potência elétrica, é a potência mecânica na ponta do eixo do motor. Até porque quem compra um motor elétrico está interessado num torque, numa potência mecânica, e não na potência elétrica. E esse motor, ele possui rendimento de 91%. Observe, com base na potência mecânica e no rendimento, podemos calcular a potência elétrica, a potência ativa, que é aquela que produz trabalho útil. Basta dividirmos a potência mecânica pelo rendimento. Fazendo os cálculos, esse motor possui potência elétrica de 8,24 kW. E observe, como o rendimento é de 91%, subtraindo de 100%, teremos então que as perdas representam 9%. Multiplicando 9% por 8,24 kW, temos que para este motor, as perdas equivalem a 0,74 kW, ou seja, 740 kW. Observe, o motor elétrico, ele é uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica. A energia elétrica é 8,24 kW, valor de potência ativa. Temos as perdas de 740 kW, perdas por efeito joule na cabiação, perdas por atrito. Temos também as perdas por esterese e corrente de Foucault no núcleo magnético do motor. Dessa forma, na saída, uma potência mecânica de 7,5 kW. Outra informação relevante é que o fator de potência deste motor é 0,82. Ora, nós já sabemos que a potência ativa é 8,24 kW. Com base no fator de potência, podemos calcular então a potência aparente do motor. Basta dividir potência ativa pelo fator de potência. Fazendo os cálculos, chegaremos ao resultado que a potência ativa deste motor vale 10 kVA. E a potência reativa será a raiz quadrada do quadrado da potência aparente menos o quadrado da potência ativa. E o resultado será 5,7 kV reativo. Agora, podemos fazer então o triângulo de potências deste motor. Potência ativa, 8,24 kW. Potência reativa, 5,7 kVAR. E potência aparente, 10 kVA. Se instalarmos um capacitor neste mesmo valor, 5,7 kVAR, teremos a correção do fator de potência para o valor unitário. Ou seja, não haverá nenhum consumo de potência reativa pelo motor vista da instalação elétrica. Vamos agora verificar os dados de tensão e corrente elétrica do motor. Observe que este motor pode trabalhar em três níveis de tensão elétrica. 220, 380 e 440 V. Com isso, teremos três valores de corrente elétrica. Para cada tensão, um valor de corrente elétrica diferente. Por quê? Porque a potência elétrica não muda. Quando eu elevo a tensão, a corrente elétrica diminui. E neste motor, temos um fator de serviço de 1,15. O que significa este fator de serviço? É uma reserva de potência onde o motor pode trabalhar em regime. Ou seja, 15% de reserva que ele pode trabalhar continuamente. Se este motor tem potência de 10 CV, multiplicando por 1,15, ele pode trabalhar continuamente, sem nenhum problema, com uma potência de 11,5 CV. Estes são os valores de corrente elétrica, considerando as tensões nominais. Mas, aplicando o fator de serviço, novos valores de corrente elétrica. Basta multiplicar 1,15 pelas correntes elétricas. Essas serão as correntes elétricas, considerando a reserva de potência. E essa informação é muito importante para o dimensionamento de condutores. Toda vez que você for dimensionar a bitola de condutor para alimentação de motor elétrico, considere a corrente elétrica multiplicada pelo fator de serviço. Porque, em algum momento da história desse motor, alguém pode exigir toda a potência dele, inclusive a reserva, que é o fator de serviço. Outro parâmetro muito importante do motor elétrico é a relação IPN. Ou seja, a razão entre corrente de partida e corrente nominal, que nesse caso vale 7,8. Ele está dizendo o seguinte na placa, que a corrente de partida do motor é 7,8 vezes a corrente nominal. Observe, todo motor possui uma corrente elétrica de partida. Na hora que ligamos o motor, é para vencer a inércia do rotor parado. Essa é a corrente de partida. Passado um determinado tempo, essa corrente reduz e passa, então, a corrente nominal, a corrente de regime. Isso faz parte do motor elétrico. Não há nenhum problema para o motor. A grande questão é para a instalação elétrica. Podemos ter atuação indevida de proteção e também acentuadas quedas de tensão. É por isso que muitas vezes utilizamos chaves de partida para a redução da corrente de partida dos motores elétricos. Esses são os valores de corrente elétrica para cada nível de tensão deste motor. Multiplicando por 7,8, teremos, então, os valores de corrente de partida para cada nível de tensão. Observe que as correntes de partida são bem elevadas. Vamos agora verificar as ligações elétricas deste motor. Observe que temos um motor elétrico de 12 terminais. E para cada nível de tensão, teremos um arranjo diferente. Por exemplo, em 220 volts, duplo triângulo. Em 380 volts, dupla estrela. E em 440 volts, temos apenas ligação triângulo. E observe uma ligação especial neste motor, que é a ligação estrela, utilizada somente na partida. Essa é uma particularidade deste motor elétrico, que é um motor de 10CV. Em muitos outros motores, isso não acontece. Este motor de indução, ele possui IP55. Isso se refere ao grau de proteção do motor. IP55 significa, primeiro número, proteção contra sólidos. Nesse caso, ele é protegido contra poeira. E o segundo número, proteção contra líquidos. Nesse caso, temos proteção contra jatos de água. O maior grau de proteção é o IP68. O número 6, ele significa que o motor elétrico é completamente isolado contra a poeira. E o número 8, significa que esse motor pode operar submerso em água. Esse motor de indução, ele foi projetado para uma temperatura ambiente máxima de 40 graus Celsius. E a classe de isolação é a classe B. O que significa isso? O limite máximo de temperatura no motor elétrico. Para a classe B, no caso deste motor, a temperatura máxima é 130 graus Celsius. E observe o seguinte, a altitude máxima de utilização do motor é 1.000 metros. E o que acontece se ele operar acima de 1.000 metros de altitude? Teremos o ar mais rarefeito e a refrigeração do motor será, então, comprometida. Para altitudes maiores que 1.000 metros, temos que reduzir 1% da temperatura máxima ambiente a cada 100 metros de altura. Ou seja, os 40 graus Celsius, você reduz 1% a cada 100 metros. Fazemos, então, uma compensação para manter a refrigeração do motor. Nesse motor, o regime de utilização é S1. Temos diversos regimes de operação do motor elétrico de indução. Vou destacar apenas alguns deles. O regime S1 é o regime de operação contínuo. O motor elétrico trabalha continuamente com uma carga constante. E isso garante o equilíbrio térmico do motor. Para o regime S2, que é o regime de tempo limitado, temos uma carga constante, mas o motor trabalha em curto tempo. Por exemplo, fazendo comando de válvulas, o acionamento de portões. E no regime S3, temos um regime intermitente e periódico. Nesse caso, não temos o equilíbrio térmico do motor elétrico, pois há uma intermitência. O motor liga, desliga, inverte rotação. Esse regime é aplicado, por exemplo, a motores elétricos de elevadores e pontes rolantes. E agora, para terminar o vídeo, vamos calcular o torque mecânico do motor elétrico. É uma informação que não consta na placa de identificação do motor. Ora, lembre-se, a potência mecânica é o produto do torque pela velocidade angular. Então, o torque é a razão entre potência mecânica e velocidade angular. A potência mecânica em watts e a velocidade angular em radianos por segundo. Mas perceba que a velocidade do rotor na placa de identificação está na unidade RPM, rotações por minuto. Vamos, então, fazer a conversão de RPM para radianos por segundo. Ora, RPM é uma rotação por minuto. E uma rotação significa 2π radianos. E um minuto, 60 segundos. Então, temos que 1 RPM é igual a 2π dividido por 60 radianos por segundo. Substituindo na fórmula, teremos, então, que o torque é igual a 30 vezes a potência mecânica em watts, dividido por π e dividido pela velocidade em rotações por minuto. Substituindo os valores, temos aqui a nossa potência mecânica 7,5 kW, 7500 watts. Temos também a velocidade mecânica do rotor 1760 RPM. Teremos, então, como resultado, o torque mecânico do motor 41 Nm. Essa é uma informação muito importante, porque uma carga de 50, 60, 70 Nm não poderá ser acionada por esse motor. O limite de torque é 41 Nm. Valeu, pessoal, um forte abraço, bons estudos, agradeço a cada um de vocês e aproveitem o canal. Forte abraço!